Um programa estratégico inédito no país por se organizar em forma de rede, em parceria com universidades públicas e privadas. Professores do mais alto nível transmitem conhecimento para funcionários públicos. Como na iniciativa privada todo mundo se qualifica para crescer, como servidor público a gente tem que se qualificar também para prestar um serviço melhor para a comunidade, para a população. É o desenvolvimento dos recursos humanos da administração pública junto com a sociedade civil. Investir na qualificação do funcionário público, quem ganha com esta medida? O funcionário? A sociedade? Nós não estamos aqui repetindo, treinando os servidores públicos, mas nós estamos elaborando novos processos, novas técnicas e novos métodos de organização do poder público. Cada aluno traz a sua experiência, traz o seu conhecimento da sua área e a partir daí se consegue construir algo novo. A gente está fazendo história e o Rio Grande do Sul também está fazendo história a nível da federação, a nível do país como um todo. Você já parou para pensar como seria a sua vida se não existisse serviço público? Educação, saúde, segurança, transporte, infraestrutura de rodovias, hidrovias, ferrovias, poder judiciário, como se organizaria a sociedade. Uma vez entendendo a necessidade de serviços públicos, espera-se que a estrutura do Estado possa responder com satisfação aos interesses dos cidadãos que pagam impostos e da vida em comunidade. Então a rede escola de governo, ela vem com essa intenção de fazer com que a gestão pública melhore. Porque o gestor público, ele em algum momento é cidadão também, tem uma hora que ele está do outro lado da mesa. E se ele não for bem assistido estando do outro lado da mesa, qual o objetivo de ser gestor público? Só no Rio Grande do Sul, segundo o governo, existem 147.948 servidores ativos. Destes, 2.172 comissionados. 112.858 servidores efetivos. 3.745 servidores extranumerários. 434 servidores contratados. E 28.739 servidores temporários. Todos também cidadãos. A gente tem os dois papéis, a gente tem o papel do gestor público e o papel do cidadão. E nós, enquanto cidadãos, temos que exigir, não, mas pedir do Estado aquilo que ele se propõe a nos dar, né? Qualificar a gestão pública. Com essa intenção, foi criada a Rede Escola de Governo, no ano de 2011. Uma parceria entre Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, que já é uma gestão do Estado, e mais 35 instituições de ensino superior. Algumas em áreas até específicas, como mobilidade e segurança. São cursos em nível de extensão, pós-graduação, seminários, oficinas, aulas inaugurais e educação à distância. Disponibilizados gratuitamente para qualificar ainda mais a mão de obra do servidor, que atua no Rio Grande do Sul. Já atingimos 14 mil servidores, na verdade pessoas, servidores do Estado, servidores de mais de 300 municípios gaúchos, que já descobriram na FDRH Governo do Estado esta parceria. E também agentes sociais, que são cidadãos, que mesmo não tendo vínculo empregatício com o poder público, seja com as prefeituras ou com o Estado, produzem e atuam no serviço público, porque são ou atuantes em organizações não governamentais, prestadores de serviço público, ou mesmo atuam em conselhos de direitos, conselhos de fiscalização. A Rede Escola de Governo consiste em um sistema integrado de formação continuada. E um dos cursos mais procurados pelos profissionais do Estado é o de Elaboração de Projetos Sociais e Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV. O curso trata, na verdade, de elaborar bons projetos para serem submetidos ao portal de convênios, com a possibilidade de captar recursos para serem investidos na área social do Estado do Rio Grande do Sul. O curso já teve 25 turmas, que refletem mais de mil servidores públicos capacitados, preparados para lidar com um sistema criterioso e complexo. Nós temos que capacitar, então, as pessoas para poderem ter bons projetos elaborados e terem condições de sustentar a sua ação para que ela modifique o ambiente no qual ela está inserida. E foi exatamente desta qualificação que César foi atrás. Ele, que é concursado da Prefeitura de Gravataí, ao tomar conhecimento do curso, solicitou à chefia que permitisse que ele fizesse. Pedido solicitado, desejo atendido. Tu aprendeu? Aprendi muito. O quê? Aprende muito. A confecção de projetos, né? O projeto, ele tem um segmento, ele tem uma estrutura, então a gente tem que seguir aquela estrutura. Ele tem que ser enxuto, o objetivo tem que ser bem claro, a justificativa tem que ser bem pautada. Bem pautada e de possível execução. César apresentou no trabalho de conclusão de curso o projeto Cobrindo o Futuro. E a partir daí, realizou o sonho de muita gente. O projeto Cobrindo o Futuro, na realidade, é uma demanda da comunidade, que veio até nós, de que os espaços das escolas públicas municipais não eram adequados para a prática esportiva e atividades de lazer. Hoje, em Gravataí, nós temos aproximadamente 67, 69 escolas e nem 10% delas tem cobertura na quadra poliesportiva. O projeto é simples. Conseguir recursos com a União para construir as coberturas de quadras esportivas em escolas municipais. Muitas vezes, o governo federal disponibiliza programas com recursos, mas as prefeituras não apresentam projetos, então este dinheiro não é investido. Nós estamos numa escola municipal de Gravataí. Aqui, há 20 anos, a diretora da instituição sonha com uma quadra coberta. Aqui no Sul, chove frequentemente e com uma cobertura de quadra seria proporcionada a todos os alunos, tanto a prática dessa atividade física, quanto seria também possível a implantação do Mais Educação. O Mais Educação é um programa do governo federal que aumenta a oferta de vagas nas escolas públicas, por meio de atividades de meio ambiente, esporte, lazer. Por isso, a preocupação na escola gerouimo Timóteo da Fonseca em melhorias nos espaços escolares com bons projetos para garantir os investimentos federais. Aqui é bom aberto, mas lá na quadra é melhor fechada, né? Quando chove, a gente fica fazendo aula de educação física dentro da sala de aula. Tu gosta de fazer aula dentro da sala de aula? Não gosto. Por quê? Porque é ruim, porque a gente gostaria de estar na quadra, jogando. É chato ficar na chuva, poder fazer atividade física no negócio, uma coisa coberta para fazer exercício é mais legal. Uma pesquisa realizada pela Organização da Nações Unidas estima que a cada dólar investido no esporte, três são poupados na saúde. Neuza abraça a causa. Considerado uma mãe para esses 975 alunos de 5 a 64 anos, a instituição atende de pré-escola a educação de jovens e adultos. E não é que a diretora tanto lutou que conseguiu, graças ao projeto daquele servidor público que fez o curso da escola de governo e que quer cobrir o futuro. O esporte para mim é o caminho, porque o esporte tem que ser visto como um fomentador. Ele leva a criança à mudança de atitude. Em vez de ele estar na rua se drogando ou fazendo outras coisas, ele está praticando esporte. Isso é bom para a saúde, é bom para tudo. O projeto vai ser colocado em prática em 2014, a partir da liberação dos recursos. Valores é 272 mil reais, com uma contrapartida do município de 22 mil. Para a cobertura e a reforma das quadras. Quantas? São quatro no momento, a gente quer aumentar para dez. E a escola Jerônimo Timote da Fonseca é uma das beneficiadas. Os alunos agradecem. Projetos que modificam o futuro. Uma formação continuada que atravessa regiões. Em Pelotas, no sul do estado, professores participam do curso de gestão da educação e da escola, onde trabalham, aprendem, repensam vários temas que traduzem a realidade do dia a dia da vida escolar. Desde a questão da clientela, da formação dessa clientela, da realidade com as quais se lida, com a questão de todo o gerenciamento em termos de uso dos recursos, aplicação dos recursos que se recebe, dos programas que o próprio governo oferece, aquilo que é possível ser desenvolvido, o que deve ser adaptado, o que pode ser aproveitado. Homens, mulheres, todos educadores, que trocam ideias e assim tornam mais fácil o ato de ensinar e até mesmo ser ensinado. Aprender e entender os gerenciamentos e aplicação dos recursos disponibilizados. Mas os ensinamentos vão mais além. Hoje a gente percebe que cada vez mais nós temos uma diversidade muito grande dentro das escolas, a nossa não seria diferente, e daí a preocupação nossa, enquanto equipe, enquanto grupo de trabalho, de estarmos buscando um curso que nos prepare realmente para nós lidarmos com toda essa realidade. A escola sempre está em busca de novos aperfeiçoamentos, que venham a fazer com que a gente tenha uma consonância com os nossos profissionais, nas suas ações pedagógicas, nas suas inovações, nos seus desafios, nas suas ações pedagógicas dentro de sala de aula. Já modifiquei bastante até a minha maneira de tratar meus alunos, foi muito gratificante isso, aprender. Porque se eu sei que eu estou errada, se eu sei que não estou no caminho certo, eu tenho que me aprimorar. Gerações que mudam e que aceitam a diversidade tanto fora quanto dentro da sala de aula. Porque na diversidade de gêneros, a transexualidade e educação convivem hoje no mesmo espaço. Marina se assumiu transexual dentro de um colégio. Atuava como docente. Trabalhou como professor em Montenegro por 10 anos antes de se apresentar como professora. E ainda assim continuar com suas atividades educacionais. A história de vida rendeu um mestrado para ela mesma, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ideia justamente foi buscar através dessa questão de gênero, sexualidade, esse atravessamento entre a educação e a transexualidade. Então eu pesquisei professoras transexuais e travestis, como eu, mas ouvindo as histórias delas. E aí então a partir deste momento eu começo a analisar temas dentro da questão da educação que vão remeter às histórias delas. Marina é a primeira mulher transexual no país a conquistar o título de mestre. O trabalho de conclusão foi intitulado a Pedagogia do Salto Alto, histórias de professoras transexuais e travestis na educação brasileira. Hoje ela também faz parte da escola de governo e dissemina o conhecimento aos educadores. Esse circuito, digamos assim, que a gente percorreu o Estado, fazendo essas formações, veio muito a completar essa falta do conhecimento que os professores têm a respeito da temática de gênero e sexualidade. E ainda nessa dinâmica de rede, os seminários propostos pela escola de governo chegaram a Parobé. Mas aqui a questão é outra. Os direitos humanos se volta ao idoso. Entre os idosos há uma escolaridade muito baixa. Então os 50,2% dos idosos que foram entrevistados, eles apresentavam menos de 4 anos de instrução. E somente 66% dos idosos se encontravam aposentados. De 1980 a 2010, a expectativa de vida da população brasileira cresceu 11 anos. No ano de 2000, 14 milhões e meio de brasileiros tinham 60 anos ou mais, o que representa 8,5% da população. Dez anos depois, já eram 20 milhões e meio, quase 11%. O Rio Grande do Sul aparece como o quarto com melhor expectativa de vida. Esses são alguns dos motivos que torna tão importante o debate sobre proteção e defesa da pessoa idosa. É alguém que merece todo o nosso respeito, porque todos nós chegaremos a esta idade e seremos os próximos idosos. Nós precisamos ter conquista, inclusive na saúde, nos atendimentos que a gente não tem ainda, por enquanto. Está precário os atendimentos aqui em Parobé. Às vezes a gente fica uma manhã inteira esperando uma consulta. Novas políticas são pensadas e debatidas no seminário da Rede de Proteção e Atendimento à Pessoa Idosa. A gente precisa trabalhar com a questão, principalmente, da humanização do atendimento dos servidores públicos. E por isso nós convidamos, então, nesses eventos que a gente faz, nesses seminários, onde a gente traz essa discussão da questão do envelhecimento, principalmente os servidores que trabalham com pessoas idosas na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação. No próximo bloco, você vai conferir o que a formação continuada está fazendo para o bem no trânsito e segurança. E também verá as detentas que largaram o tráfico para cuidar de cavalos. E também verá as detentas que largaram o tráfico para cuidar de cavalos.